Soco pontapé, armiloque voador Alagange é jiu-jitsu, bonde da Seara Soco pontapé, armiloque voador Alagange é jiu-jitsu, bonde da Seara Soco pontapé, armiloque voador Alagange é jiu-jitsu, bonde da Seara Soco pontapé, armiloque voador Alagange é jiu-jitsu, bonde da Seara Terror, ponte da Ceará, amor, Jiu-Jitsu Terror, ponte da Ceará, amor, Jiu-Jitsu Terror, ponte da Ceará, amor, Jiu-Jitsu Soco pontapé, armlock voador A Lama Granja é Jiu-Jitsu, ponte da Ceará, amor Soco pontapé, armlock voador A Lama Granja é Jiu-Jitsu, ponte da Ceará, amor, Jiu-Jitsu Terror, 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 ponte da Ceará, amor, Jiu-Jitsu Obrigado.